E aí, galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Pokémon GO E hoje eu tô aqui pra, mano, capturar esse Farfetch'd diferente que tá aqui na minha frente, ó Eu acho que ele é de Galar, galera, porque ele... Mano, tá carregando aqui... Nem sei o que é, um vegetal aqui Mano, vamos logo capturar ele aqui Já deixa o like e se inscreve no canal aí pra me dar sorte, beleza, mano? Porque... Ah, mano... Tá, beleza, galera, beleza Mas ativa o sininho aí pra você não perder nenhum episódio aqui dessa série Caraca, véi Eu tenho até o SirFetch'd já, que é a evolução dele, tá vendo? Mano, só faltava esse outro, mano E eu consegui derrotar ele com um tapa só Também, né, o John Gamer aqui Mais conhecido como Cinderace Ele... Mano, ele é muito pequeno, véi Mas ele só deu um Pyro Ball na cabeça Porque Pyro Ball, lá no Pokémon Unite É o ataque que eu mais uso do Cinderace, né? Mano, pra quem não sabe Eu tô fazendo vídeo de Pokémon Unite aqui no canal também Então, mano, já aproveita e confere lá E caraca, galera, eu acabei de me lembrar Eu esqueci de pegar alguns itens lá daquele barco, sabe? Que eu fui no episódio anterior Então, vamos lá, teleportar aqui, né? Eu não lembro exatamente qual que era o baú Vara de pescar eu não quero Mano, acho que é aqui... Ah, é aqui, ó, boa É, tinha mais uma vara de pescar Esses negocinhos aqui E beleza Mano, é... Eu acabei de me lembrar de outra coisa aqui Voltando nesse barco Que eu consegui aquele item do Keldil, sabe, galera? Que muda a forma dele Vamos testar isso aí hoje, mano Porque pode ser interessante aí E a gente pode ter um Pokémon com bastante potencial Que eu não tava me lembrando muito bem, né? Porque faz tempo que eu não uso o Keldil aqui Porque ele não tem nome de inscrito aqui, né, mano? Porque geralmente eu gosto de usar mais os Pokémons aqui Que vocês sugerem Inclusive, mano, já sugere aí nos comentários Um Pokémon e um item pra eu ganhar Ali, ó, naquele Pokéstop, beleza? Porque, mano, às vezes vocês podem comentar Pra eu ganhar um Prismarinho aí Que eu tô precisando bastante, né? Aí eu continuo construindo ali a nossa fábrica Que falta um pouquinho pra acabar Na verdade já tá acabado Só falta esse detalhe aí do Prismarinho Que eu não tenho ainda, né? Eu aproveitei já Pra pegar esses Apricorns aqui Porque, mano, vocês tão vendo Tante Pokébala que eu tô aqui, galera? Eu gastei pra caramba isso aqui Mas o negócio do Keldil que eu tava falando É isso aqui, galera Mystic Water, tá vendo, ó? E ainda aumenta o ataque de água em 20% Caraca Será que vai mudar a forma dele, mano? Tomara Beleza, eu vi que também tem essas pérolas aqui Que eu posso, tipo... Eita, pega Que isso, mano? Mudbray aqui me desafiando do nada Que isso, sai fora Ó, tem essas pérolas aqui, pessoal Que a única coisa que serve, né? Desse item aqui É vender E eu quero ver quanto que isso aqui Vai me dar de dinheiro, beleza? 1.500 só? Ah, mano Tá, beleza, né? Tipo, eu tinha vendido um item lá de 200 mil, eu acho Nem lembro o que era, mano Acho que era uma relíquia de alguma coisa Não lembro direito Mano, vocês tão vendo que Essa Pokébola aqui tá meio que Muito aqui no inventário, né? Tá meio que Ocupando muito espaço Eu quero fazer um item chamado Backpack, pessoal Que nada mais, nada menos É uma mochila Que é muito fácil de fazer, ó Precisa de Sete couros Aqui, mano Nossa, eu tenho tipo metade Dá pra fazer mais uma até Uma lã De qualquer cor E o outro item Ouro Vamos que vamos então, pessoal Tipo, já que eu falei do Keldon, né? Vamos colocar ele aqui já Deixa eu ver quanto de ouro eu tenho aqui, ó Ah, tem bastante Tem até tipo pra esquentar aqui, ó Já vamos aproveitar E colocar aqui Tipo Uns carvão aqui Mano, eu tô com pouco carvão, né? Porque Eu fiquei esquentando coisa pra caramba Ultimamente Se bem que eu usei mais lava do que carvão, né? Pra esquentar as apricornas lá e fazer a pokebola Mas beleza, ó Consegui a backpack Só que eu posso colorir ela E tipo assim, ó Acabei de pensar Já que a gente tá fazendo as coisas com o tema da cor roxa aqui, né? Nossa casa é roxa Ali é roxo e tal Eu vou fazer isso aqui roxo também, mano Eu tenho bastante aqui, ó Tipo, é o que eu mais tenho, véi Então tá perfeito pra eu fazer assim Já era Agora a gente pode, tipo, colocar nas costas isso aqui, galera Olha que da hora Aí tem algum botão pra eu acessar a mochila aqui diretamente Ué, pra falar a verdade, não tá funcionando não, mano Depois eu vou ter que mexer em alguma configuração aí Mas de boa, mano Importante que a gente pode guardar nossas pokebolas aqui E ficar com o inventário bem mais da hora, né? Enfim, mano Vamos ver lá O que tem no bônus diário, né? Porque, mano Sempre vocês sugerem alguma coisa aí pra mim Opa Zigzagoon tá querendo ser capturado hoje, né? Mas eu não quero hoje, não Depois, quando a gente for Atrás da Pokédex de verdade, mesmo assim Eu posso capturar Sei lá, mano Não sei Por enquanto, não Mas, ó Tem aqui Goldcoin e Thunderstone, pessoal Thunderstone Sei lá Mas Goldcoin eu vou guardar aqui Ô, pessoal Tá vendo que em cima da cabeça de alguns caras aqui da vila tem exclamação? É que isso aí são missões, entendeu? E tem uns caras aqui da vila que eu, tipo, até terminei as missões, mano Deixa eu ver se eu encontro aqui Nossa, mano Por que que os caras tão aqui embaixo, galera? Cê é louco? É isso aqui, ó Boa Consegui Ganhei 10 Blaze Rods aqui Mano, tem missão pra caramba pra fazer depois Eu vou salvar o pessoal aqui Tipo, acho que eles caíram aqui sem querer Nossa, mano Pode sair aí, ó Caraca, velho Eu só vi o pessoal da vila aqui, galera Vou fazer uma escadinha aqui É Eu acho que isso aí vai ajudar Beleza Depois eu faço mais Só que tem outro aqui também, ó Deixa eu conferir Essa Dend, ó Tá vendo? Vamos procurar onde tá o cara dessa missão também Nossa, mano O cara tá pra cá Como que ele foi parar aqui, mano? Será que é do ginásio? Caramba, se for do ginásio Talvez a recompensa vai ser interessante, hein? Deixa eu ver Ou, e o Leka me falou, galera Que vai ter alguma novidade Que tem a ver com esse ginásio aqui No próximo episódio, beleza? Então Mais um motivo aí pra você não perder o próximo episódio Caraca, ele me deu uma Elytra aqui, ó Porque eu zerei o jogo lá e tal Mano, eu tô na frente do mar aqui Vamos ver se a gente encontra o Magikarp Porque eu parei de pensar assim No episódio anterior Eu achei o Magikarp gigante lá Que era o barco, né, galera? Só que eu não capturei nenhum Magikarp, entendeu? Então, mano Nada mais justo do que a gente encontrar um agora Eu vou, sabe o que, mano? Tacar Quick Ball e Ultra Ball Porque as outras são muito OP, assim Pra gastar em Magikarp, né? Que é um Pokémon fácil de capturar Aí se vocês por algum acaso Quiserem me sugerir um Garados aí Pra eu pegar no Pokestop Vai ser melhor, né? Porque o Pão Magikarp Qual que será que é o level Que ele vira o Garados, galera? Não lembro Só sei que eu tô aqui Com o Maguel 2442 Eu esqueci de tacar Quick Ball, infelizmente, aqui Mas na Ultra vai entrar Porque esse Magikarp É muito bobo, né, galera? Ultra Ball aqui, ó De primeira, sei lá Duvido, hein? Duvido Opa, tá Vamos só esperar Vai entrar, né, galera? Vamos ver, vamos ver Entrou Beleza Bora ver como ele veio aqui Só pra zoar Ó, rapidão É, essa a Nature dele aí, ó Bold Diminuiu o ataque Eu não sei se o Garados, ele Usa ataque especial ou físico aí Então, mano Comenta aí Pra aparecer um Garados, mano Porque Se bem que eu tenho Doce Raro pra caramba, né, galera? Eu posso talvez dar isso aí também Mas beleza, ó Bora voltar Pra minha casa Que eu tenho que Na verdade, ó Tá vendo esse Omega aqui? É com isso que eu vou Testar o nosso Keld, né, galera? Mano, mas Eu só quero ver se ele vai mudar de forma Pera lá Pera lá, galera, ó Vamos colocar ele aqui no chão Eu sei que ele tem uma outra forma Não, não é com isso, não Ué Como que o Keld mudou de forma? Caraca, pessoal Acabei de descobrir aqui Como que faz Pro Keld mudar de forma E é um método bem diferente aí Que eu não sabia Que tinha isso Então vocês vão descobrir junto comigo aqui Se vai funcionar ou não Beleza, mano? Basicamente Eu tenho que Gastar um coin aqui, né Que eu peguei hoje lá no Professor Willow Vai ser pra uma boa causa aí Porque Talvez o Keld vai ser mais forte, né? Comenta aí, mano Será que É melhor Nessa forma Ordinary aqui Que é o nome dessa Ou na Resolute Que é a próxima Que eu vou transformar Eu não vou transformar agora Porque Eu quero testar As duas formas Pra ver qual que se sai melhor Contra os Pokémon Mega Que eu vou acabar ativando Agora com esse item aqui Muito bom, né, mano? Daqui a pouco eles começam a aparecer Opa, galera, ó Já tem um sinal aqui, ó Então vamos lá Esse aqui é o level 70 E o meu é 50 Mas É, vamos lá Espero que dê certo aqui, ó Nossa, com metade da vida Ele me arrancou um pouquinho Então eu vou ganhar, mano Vamos ver Como que ele vai sair aqui, ó Nessa forma Ordinary E depois comparar com a outra forma lá Que é a Resolute, né, galera? Mano, eu nem conhecia Tipo, o nome dessas formas aqui Eu dei uma pesquisada aqui Pra saber como que era mesmo Opa Mano Sério isso? Tá, pera lá, então Eu já vou trocar a forma dele agora, mano Simplesmente eu vou gastar esse coin aqui Pra falar com o Leca lá E trocar Eita, pega Sai fora, mano Sempre tem esses fortes me trapalhando aqui Vai É, como que é? Secret Sword, galera Mas tipo assim, ó Tem um nome bem parecido Que é Secret Sword Não é esse, mano É esse aqui pra mudar a forma, beleza? Então eu vou colocar Aqui no lugar do retaliate E Mano, parece que ele já mudou ali em cima Deixa eu só recuperar a vida dele aqui rapidão Porque, né Ele tá fente ali, infelizmente Mas agora eu consigo derrotar, mano Esse filho da mãe aí, né Vamos lá, vamos lá Beleza, mano Agora é a minha vingança, galera Será que vai dar? Olha só Mano, ele mudou mesmo, ó Ele ficou com um chifre gigante aqui Caraca, velho Esse chifre aí vai dar mais poder, ó Vamos ver Opa Mano, arrancou menos agora Que isso? Mudou Mano Olha isso Fica mudando Tô louco, mano Da hora Vamos lá Vamos lá Beleza Ó, pelo menos eu aguentei mais Mas parece que o dano foi menor, né, galera Enfim Deixa eu ver Beleza Mano, sabe o que eu queria dropar desses bosses? Aquele item chamado orb, sabe, mano? Mas como eu posso usar isso aqui a qualquer momento Talvez Eu fico fazendo isso no off Não sei, galera Mas Mano, pensei que era um shine aqui Mas não É só um boss shine mesmo, né? Beleza, né? Comenta aí qual a sua forma preferida do Keld Porque eu vou ver todos os comentários Eu gostei mais dessa aqui A pior da primeira ser da hora também, né, mano? Então É isso Modo desproporcional isso aqui, véi Bicho mó pequeno Então beleza, véi Vamos lá Descobrir qual que é o Pokémon do Pokéstop aqui E, tipo Deve ter a ver com essa pedra de Mega Não, isso aqui não é pedra de Mega Essa pedra de Elétrico aqui, mano Deve ser um Pokémon Elétrico, né? Deixa eu ver Hum Não Tô louco, mano Beleza, né? Um Eevee aqui, ó Já o level 31 me desafiou Então Vou mandar esse ataque aqui Que não vai arrancar tanto dano, né? Arrancou tanto dano Nossa É, o Keld não tem como ficar em primeiro não, galera Vamos Trocar aqui E ver um 35, ó Mano, esse aqui é o mesmo level que eu Vamos mandar um ataque aqui, ó Ah, verdade, pessoal Eu esqueci de colocar aqui As nossas outras Pokébolas lá, mano Mas qual outra ball vai entrar? Tenho certeza, ó Ele tá com 3,4 de vida aqui Então, mano Isso aqui Se não entrar, o bicho é É ruim, mano Zoeira, vamos lá Aí, essa pedra aqui Provavelmente É pra evoluir ele pra, tipo Qual que é a evolução? Nossa, mano Tá Vai entrar, né? Entrou de primeira, beleza Se não entrasse também, né? Vamos colocar aqui o PC No caso Ele tem essa nature aqui, ó Comenta se é boa Porque Foi o Paulo VGamer Que comentou aqui, galera Olha só o que ele falou Próximo Pokémon O próximo Pokémon poderia ser um Eevee E o item Thunderstone Pra evoluir ele É isso mesmo que eu pensei, mano Então Vamos colocar aqui, ó E ver a evolução do bichinho Pra Jouton, né, galera? Caraca, mano Da hora Ó E tem um Pokémon do Leica Aqui do lado, ó Um Raticate, mano Você é louco Beleza Ó, evoluiu aqui Jouton Sabe qual vai ser o nome dele? Pera lá Olha Você ouviu essa voz, galera? Pera lá Deixa eu colocar aqui Mano Sei lá No lugar desse Swift Olha só, mano Bem bonito o Jouton, velho Curte demais O nome dele aqui, ó Vai ser Paulo Jouton Porque basicamente Ele também tem O Paulo Lifion, galera Mas também tem uns outros Evoluções aqui, né Que no caso tem Mano O Lifion Que é o Paulo também Mas também tem o Anderson Tatauga E o Miguel SI, ó Mano Falta bastante Não Falta umas três, eu acho Caraca, da hora Ah Só pra finalizar mesmo, ó Aproveitando aqui o Leica Né Muito obrigado por testes até agora Valeu Falou